Os efeitos da crise econômica internacional estão chegando ao Brasil e não podemos ser nós, os trabalhadores, a pagarmos a conta por isso. Por outro lado, forças oportunistas da direita, aqueles que foram derrotados nas eleições passadas, buscam desestabilizar o governo, criar uma crise ainda maior, levar o país para o caos. Nós temos que combater. A defesa da democracia é tarefa de todo trabalhador. Além disso, precisamos estar atentos às manobras da grande mídia que busca atacar permanentemente a Petrobras com o intuito de enfraquecê-la e de retornar ao debate sobre a privatização. Nós queremos que os corruptos paguem, vão para a cadeia, mas a Petrobras precisa ser defendida. Por isso tudo, no próximo dia 13, estaremos indo às ruas em defesa da Petrobras, em defesa dos direitos trabalhistas e em defesa da democracia.